Existe alguém, sincero, não quero ofender ninguém, não quero ofender ninguém. Se existe alguém sincero, essa pessoa, ela está sempre rodeada por pessoas sinceras. A não ser que ela seja sincera, a gente fingir que não seja, aí ele passa sincero. Ah, eu confio. É aquela questão. Aí é outra questão. Entendeu? Por exemplo, na hora de tapear um cliente lá, por exemplo, quando eu falava que eu não entraria naquele processo para enviar um cliente, eu estava sendo sincero. O que aconteceu? Logo, logo, eu preciso de correr daquilo. Eu poderia deixar com isso, eu estou tomando essa atitude, mas deixa eu fazer assim mesmo e deixa eu exprimir a minha opinião sincera. Eu estaria no meio dos, como é que é, insinceros? Não, não existe nada com isso, eu vou afirmar. Me pode afirmar. O fato é o seguinte, eu estava falando na fila, lá com o pessoal que a gente conversa, cliente, funcionário, visível que faz lá, a nossa conversa é franca e aberta na baseada da verdade. Então, existe um vínculo, eles não sabem explicar, eu não vou conversar um por um sobre temas de etapa físico, assim, eu não vou conversar. Entendeu? Pessoas que estão realmente buscando isso daí, nem sabem. Mas, no geral, no contato comum, as pessoas têm confiança em mim, assim, por telefone, as pessoas nunca vêm pessoalmente. Tá? Assim, só de conversar todo mês, para conversar só material. Existe uma espécie de confiança, e eu sei porquê, que a pessoa não pode não saber. Entendeu? É difícil de explicar. Entra em tal, a tal da afinidade. A afinidade é universal. É o tal do amor universal. E não tem nada a ver com o suposto amor humano, que é evidente, né? Né? Ele se agradou, e no bondo, a tátil de cima agradou, chuta, né? É isso aí. Se o amor humano é escurístico, né? Não existe amor humano, isso é verdade. Não existe amor humano, isso é verdade. E o pessoal chama de amor humano, que o humano é bom dos interesses. Se interessar... Não existe amor humano, como tem café... O Nácio, agora, porque eu estou sendo desvadeira, estou muito bem, eu queria saber o que é saber a verdade. O que é o importante? Saber a verdade ou dizer a verdade? Só saber a verdade é importante, saber esse absoluto que você nos explica, certo? É só saber esse absoluto, já não se adianta em alguma forma, ou viver, é para dizer esse absoluto. Porque é difícil, é para dizer que é muito difícil, que é difícil que você nos explica... Não, é impossível saber se é entender. Hã? É impossível saber se é entender. Não quero nem usar a ordem, não é? Não quero usar o sabe. Não quero conhecimento. Não, porque se você for ver a vida, não percebe a verdade, nós damos a probabilidade de se preparar. Então, só conhecer a verdade, já nos ajuda, nós não nos temos patos. Não, veja bem, óbvio, faz parte do contrário, a pessoa já está vivendo com isso. a gente já é mas não não eu sei não não visite quando a pessoa faz a meditação ela faz a meditação ela só tem uma a gente falou de universo criminal tá que a verdade também mas a pessoa se faz a meditação ela não enxerga nada a vez que não adiantou nada aquilo mas o dia dela é regido para aquilo ela já é levada é dirigida e ela decide por exemplo fazer uma coisa que ela não tem a palavra hoje eu vou fazer tal momento ao lugar não fazer aquilo que o outro ela faz a meditação assim perceber ela altera o plano dela isso aí já é a meditação interna e eu vim em geral é o seguinte se você falar a palavra deus já mudou a tua vida porque a verdade é uma coisa que existe talvez que você entrou em sintonia com aquela verdade real uma criança foi pro resto parece que era a verdade absoluta não é impossível não existe aquela questão que a palavra não botar lá vazia não 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 tem forma de nós entrarmos em contato qualquer maneira um interesse comigo o máximo que seja que não tenha um recorremo divino é e aí por aí não mas mas não é é é é Penso-se que eu vou muito falar, alcançará o que é. Outros fracos de sabedoria santina, não são bem. Não é morrer e l'heperro, eu acho que não ajuda a sabedoria oriental. Ela me parece que consegue adecer a minha vida. Muitos fracos de sabedoria santina, e esse dolor é por alguma busca, um caminhão. Então, a gente, eu posso falar, está dito. Bem, por repetirmos o nome de um remédio, assim como repetir o nome de Dama, também não irá nos libertar se não tivermos experiência direta. Disto, eu pensei em comum a debate que ele busca com essa experiência de Deus. Ele entrou para Jesus, porque falou no nome de Dama, ou Deus, ou Jesus, ou Cristo. Por Deus falar, então, Ele não vai fazer experiência, mas Ele, talvez, simplesmente pode ser o caminho para chegar à experiência. A Bíblia diz, eu sou o caminho. Quer dizer, a experiência está sendo a senhora. A senhora está sendo a sua experiência. A senhora está sendo a sua experiência. Eu não estou falando de teoria. A experiência está sendo a senhora. Aí, onde a senhora está? Imagina uma corrente infinita, uma, sem um elo. Dá para imaginar? Vamos supor, isso aqui, uma corrente infinita. Dá para tirar um elo dela para ser infinita? A experiência não é individual. A experiência é infinita. Existe uma experiência. É uma experiência divina que existe. Que é a do eu sou. Onde que está acontecendo essa experiência? Onde eu sou? Está acontecendo essa experiência. Eu posso repetir bilhões de palavras? Elas vão trazer essa experiência para já estar sendo. O que são palavras? Se nós juntarmos todas as palavras já pronunciadas na parte da Terra, nós vamos fazer com Deus se manifestar. Porque Deus já se manifesta. Ou não seria Deus? Será que é um Deus latente, existindo? A vida nossa não é latente. Ela é viva. Não é? Eu estou vivo. Minha vida não é latente. Eu estou vivo. Estou sabendo que estou vivo. A senhora está viva. Essa é a experiência. É isso que você está colocando. E ela está sendo essa experiência. Todas as vezes que fica para mim um pouco confuso, e ao mesmo tempo, nas palavras que você coloca, o que eu perco, o que rola, uma hora, uma hora assim, no começo você diz, da ilusão. Esse pessoal está aqui, esse porão, olha, no mesmo tempo que você coloca, é ilusão. E de repente você coloca a cara, porque ela está sendo essa experiência. Exatamente. Então, para mim é confuso. É. A tua linguagem. Você está me entendendo? Ok. Porque é o que você coloca. Que isso é ilusão, isso é Deus. Exatamente. A linguagem que eu fui concordi com ele. Ó, naquele livro, desde a percepção, você vai contar lá o seguinte, que a mente, a mente, a mente humana, é a mente divina. Vai contar isso lá. Então, em simples, não existe ilusão. Exatamente. 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 Ora, quando a gente fala assim, a mente humana, não é como se mostra cedo, dá a impressão que existe o quê? Existe a mente divina e a mente humana. Certo. O que a cabeça só faz? Se identifica com a humana, e espera a revelação da divina. O mundo passa, e a revelação do bem. Tá? Agora vamos inverter a situação. Tchau. 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 Tchau.